o pessoal mais um vídeo do canal dicas pra tudo e hoje vou mostrar pra vocês como colocar nome em potes e vasilhas de plástico é tem muita gente que utiliza e spray esmalte pincel para poder marcar as vasilhas mas com o tempo tudo isso acaba saindo quando elas são lavadas então pessoal a melhor forma que eu encontrei para poder fazer essa marcação foi utilizando um ferro de solda é como ele vai derreter ali há um pouco da vasilha né ou do pote é essa marcação ela não sai é de forma alguma mesmo que você venha lavar o ferro de solda é um produto barato da pessoal você encontra na internet a partir de 20 reais e vale muito a pena adquirir se você precisa fazer a marcação de vários potes e aí conforme vocês podem ver é basta ligar o ferro de solda na tomada esperar que ele esquente e escrever o nome desejado no pote a única observação é tomar cuidado para que o ferro não fique em contato no mesmo local por muito tempo né senão ele pode perfurar o pote e aí depois que você utilizar o ferro de solda para escrever o nome você pode fazer a marcação ali com um pincel né um marcador de texto para que você reforça ainda mais né e deixe mais visível o nome que você escreveu como a o pincel ele vai ser utilizado ali dentro das ranhuras né que foram feitas pelo pelo ferro de solda então fica mais difícil de de sair quando você faz a lavagem da dos potes isso ajuda muito pessoal para vocês aí que tem filho em escola né às vezes precisa mandar ali o almoço lanche e muitas vezes as vasilhas acabam não voltando né as professoras ali se confundem é acabam devolvendo a vasilha para outros pais enfim então com essa marcação permanente não existe mais a possibilidade de não identificar quem é o dono dessas vasilhas e agora continuando aqui o processo eu vou fazer a mesma marcação nas tampas né é porque não adianta nada aí a gente marcar a o pote e não marcar a tampa e aí conforme eu já tinha falado lá anteriormente é importante que você escreva rápido né o que o se você demorar o ferro de solda pode acabar perfurando o plástico outra informação importante pessoal é que esse processo já faço algum tempo e ele não deixa a vasilha mais frágil tá elas podem ir normalmente no congelador e no micro-ondas e eu nunca tive problema dela quebrar o rachar no local onde foi feito a marcação e agora pessoal para finalizar o vídeo é uma diga extra aqui é que vocês podem também para reforçar ainda mais essa marcação utilizar uma base de unha né que é transparente e aí você vai passar ali por cima né de onde você escreveu com o pincel depois que é ele já tiver totalmente seco né e essa película da base de unha vai criar uma proteção extra e a visibilidade ali vai durar por muito mais tempo é mas como eu disse isso é totalmente opcional tá é só a marcação com ferro de solda ela já é permanente o restante do procedimento aí apenas para dar uma visibilidade melhor então é isso pessoal quem gostou do vídeo se inscreva no canal deixe seu like e até a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti